Agora olha só, para tudo, o que você vai ver agora é um negócio de doido, coloca a imagem pra mim por gentileza, você que tá chegando agora no TN, olha esse malandro rastejando na calçada, olha esse pilantra, e olha o que que ele faz, olha o que que ele faz, ah maluco doido, hoje é sexta-feira hein, hoje é dia de cercar o porco, aqui ó, você que tá acompanhando o nosso TN, olha o cara furtando bicicleta, o cara passou o mãozão grande num notebook que estava em cima desse balcão ali também, olha, mas eu conversei com o dono dessa loja, que é um cara jovem pra caramba, o Alano, o Alano é um cara jovem, tem objetivo na vida, e aí bicho, ele ficou desanimado, mas olha, é um exemplo pra todos nós, o dono dessa loja, eu entrevistei ele, daqui a pouquinho a gente vai trazer a entrevista do Alano, essa loja funciona lá na região de Cruzeiro do Sul em Cariacica, e a Vanusa tá acompanhando essa história né, a Vanusa tá lá no local, porque onde funciona a lojinha dele né Vanusa, tem várias outras lojas, em frente tem ainda um posto de combustíveis, que flagrou toda a ação do criminoso, e a loja hoje tá de portas abertas, graças a Deus, porque o Alano ó, é ponta firme, é trabalhador né Vanusa, boa tarde. Exatamente, a gente tá em frente aí, esse estabelecimento aí, onde foram registradas essas imagens durante a madrugada, bem, o homem chega aqui na frente, viu Camargão, e começa a mexer na entrada, na fechadura aqui da porta de entrada, ele permanece aqui durante muito tempo, e a sensação que a gente tem é que ele teve tempo pra poder agir, isso porque o posto de combustíveis, vamos voltar aqui a mostrar pro pessoal de casa, essa loja ela fica em frente, é anexa ao posto de combustíveis, ao lado tem uma troca de óleo, né, aqui uma conveniência, aqui Alex, do lado de cá, uma conveniência, então assim, tem uns estabelecimentos comerciais, mas tudo tava fechado, era madrugada, incluindo o posto de combustíveis, e aí o cara chega de madrugada, na surdina, fica aqui na calçada, deitado, aí nessa porta aqui, ó, que tava desse jeito, ele começa a fuçar, fuçar, aqui, né, com a ajuda, a gente imagina de algum tipo de ferramenta, até que ele consegue abrir, aí aqui dentro ele vem, né, já começa, já visualiza uma bike que tá nos fundos, ele vem aqui nos fundos, então acaba pegando essa bicicleta, logo depois de pegar a bike, ele vem aqui pra frente, aqui no balcão, melhor dizendo, e pega o notebook que tava aqui do ladinho, né, aqui perto, né, um aparelho que era usado justamente pro proprietário da loja, né, finalizar a venda, né, usar pra poder fazer a divulgação dos materiais que ele vende aqui, que são equipamentos para celular, acessórios para celular, né, várias, várias coisas que a gente costuma usar no dia a dia, e aí o cara, o camarada entra na loja de madrugada, sorrateiramente, e acaba aí invadindo o local e dando esse prejuízo, porque ele leva, então, o notebook, a bicicleta, e um detalhe, essa bicicleta tava guardada aqui dentro da loja, porque o proprietário disse pra mim o seguinte, eu sempre venho de bike, mas quando eu fecho a loja muito tarde, eu acabo deixando ela aqui, porque eu fico com medo de ser assaltado, olha que ironia, vamos conversar com ele agora? Alano, boa tarde, não sei se tá sendo uma boa tarde pra você, mas o Douglas já deixou pros nossos amigos e amigas do TN, que você não foge à luta, né, como todo brasileiro, né, bem, é um prejuízo grande pra você, né, além da bicicleta, ele roubou outra coisa aí do notebook? Levou o notebook, a bicicleta, e dois produtos que ficavam ali na prateleira, que ele provavelmente já tava de olho, foi muito suspeito a maneira como ele entrou, ele parecia ser alguém que já sabia o que eu vendia, eu desconfia que não seja morada de rua, porque aqui em volta do terminal tem muito, mas eu desconfia que não tenha sido eles, até por causa das roupas que ele tava usando, ele parecia saber muito bem o que ele tava fazendo, eu achei muito suspeito, e o sentimento que a gente tem é de total impotência, né, porque o que que eu vou fazer agora? Eu tomei o prejuízo. Olha, um detalhe, viu, Camargão, o Alano tá aqui nessa loja há apenas sete meses, sete meses, ele vendia muito pela internet, continua vendendo, e agora ele tomou uma decisão, olha isso, eu vou mostrar pro pessoal de casa, dá licença, Alano, eu já volto a falar com você, tá vendo isso aqui, ó, isso aqui não foi bagunça que o ladrão deixou, não, isso aqui, o Alano tá começando a fazer as malas, ele não vai ficar mais aqui, ele decidiu que não quer mais ficar aqui nesse endereço, porque em apenas sete meses já teve um prejuízo desse, porque o prejuízo é de quanto mais ou menos, Alano? É cerca de três a quatro mil reais, isso é prejuízo financeiro, né, fora o emocional. Zé Camargão, três a quatro mil reais por um comerciante pequeno como ele aqui, ó, com pouca mercadoria, não tem um estoque grande, isso faz um, vamos dizer assim, um estrago muito grande. Vem aqui, Alex, pra gente mostrar, ó, que ele já tá decidido mesmo a desmontar tudo. Olha aqui, vamos mostrar ali dentro, Alex, como é que tá já, que o Alano já começou a empacotar as coisas, já tá tirando as coisas do estoque dele aí, que é pequeno, que era pequeno, justamente porque ele tá desanimado, desanimado de ficar aqui. Agora, ao longo da sua, na sua vida profissional, você já tinha passado uma situação dessa, Alano? Várias vezes, tanto que quando eu recebi a notícia e eu postei no meu Instagram, inclusive me sigam lá, Alano Versi, tá bom? Blogueiro mesmo, você viu, né? Eu tenho que fazer o meu marketing. Eu vou mudar aqui pra rua do Terminal, do Terminal de Campo Grande, vou estar pertinho. E quando eu postei isso no meu Instagram, as pessoas pareciam mais assustadas do que eu. Porque, olha, é um sentimento que a gente já tá acostumado, o brasileiro já tá, eu já faço saudade diversas vezes dentro de ônibus, indo trabalhar, tomei várias coronhadas na cabeça. Olha isso, gente. Olha, desculpa te interromper, o Camargão, olha só, eu acho que esse é um sentimento que nós, brasileiros, principalmente capixabas, a gente não pode ter, a gente precisa de ter segurança. Você, apesar de você estar com esse sentimento aí, ah, pra mim já tô acostumado, mas você acha que tá errado, né? Com certeza. E eu acho que o que mais fomenta isso acontecer é as pessoas comprarem itens roubados. Se eu compro um celular desse aqui e eu sei que é roubado, você tá, eu tô sendo um ladrão também, tô sendo um ladrão. Se as pessoas pararem de comprar roubado, o crime vai diminuir, vai diminuir muito. Tá bom, eu estimo que, né, que você tenha uma melhor sorte no novo endereço. Pois é, eu acho que, né, o que o Alano acabou de dizer, ele tá coberto de razão, se não tem ninguém pra comprar, pra receptar, não tem roubo, não tem furto, enfim, né? Se alguém tiver alguma informação sobre esse suspeito aí, né, ô Camargão, entre em contato com o 8-1, com a delegacia mais próxima, pra ajudar, de repente, quem sabe, a recuperar alguma coisa aí, né, desse comerciante que tá começando, né? Ele é muito novo, né, a loja dele tá começando, enfim, né? Mas ele não vai desistir não, viu? Volto com você. Tá certo, Vanusa. Chama a polícia, hein? Chama a polícia, se você reconhece esse maluco doido aí, você já sabe como é que é, tem que chamar a polícia via 1-8-1, pra polícia chegar até esse zoião de vagalume aí. É muito safadão, né? Obrigado, Vanusa.